Ele perguntou se eu queria usar biometria ou não, eu coloquei não, faça o teste de vocês aí, pode botar sim primeiro, depois faz tudo de novo ou não, e aqui consegui entrar no aplicativo sem precisar desinstalar, depois dessa nova atualização, você clica em entrar aí, coloca sua senha aí, biometria não funciona, dá esse erro, e aí eu tô entrando no próprio site né pessoal, cliquei pra entrar no site gov.br, fiz login, botei minha senha, porque eu achei que poderia ser dentro, veja aí o que o problema não é dentro do gov.br, aí eu fiz o que, já que não deu certo, entrei meus aplicativos em configurações né, fui em aplicativos, procurei pelo aplicativo MEI, clico nele, aqui eu dou uma forçar parada pessoal, forçar interrupção né, pra ver se é alguma coisa assim, fui em memória aqui, não tem nada a ver com memória, armazenamento, limpei o cachê né, e aí o que é que eu fiz, eu vou abrir o aplicativo pra ver se agora vai tá funcionando, fechei tudo aqui né, Abri o aplicativo, entrei aqui, eu cliquei em entrar gov, aí botei a senha novamente, a biometria, token gov expirado, novamente, o que é que eu fiz pra resolver esse problema? Foi separado novamente, fui em armazenamento, limpei o cachê novamente, e aqui o problema é limpar dados, não precisa você excluir o aplicativo, só limpar os dados, não precisa desinstalar, instalar não, aí fechei, fui novamente abrir o aplicativo, como é limpar dados, ele pergunta né, se você quer permitir essas coisas novamente, e aqui quando eu cliquei pra entrar, ele perguntou se eu queria usar biometria ou não, coloquei não, faço o teste de vocês aí, pode botar sim primeiro, depois faz tudo de novo, não, e aqui consegui entrar no aplicativo sem precisar desinstalar, eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer, DPC, Toriachi pai. Tchau, tchau.